Oi, gente! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vlog aqui pro canal. Hoje já é quinta-feira e eu estou indo agora no centro. Eu vou comprar algumas coisas pro aniversário da Valentina, né? Porque o aniversário da Valentina é dia 15, né? 15 de abril e hoje já é dia 7 de abril. Estou atrasada, né? Porque eu não fiz nada. Mas enfim, vai ser uma coisa simples só pra gente comemorar lá em casa. E é isso. Eu vou... Não sei se eu vou gravar pra vocês lá, né? Mas eu vou levar meu celular, não vou levar a câmera. E aí quando eu voltar eu mostro tudo que eu comprei pro aniversário dela. Mas eu já vou pedindo pra deixar bastante like, inscrever aqui no canal pra fazer parte da família e me seguir no Instagram da gente. Porque se você não me segue no Instagram, você tá perdendo. Lá eu compartilho minha vida inteira com vocês. Então segue aqui, ó. E é isso. Bora pro vlog. Chegamos aqui em uma loja. Vou tirar aqui um pouquinho. Só temos nós. E aí a Valentina escolheu o tema Maria Clara JP. Estou procurando esse tema, gente. Ela não quer outro tema a não ser Maria Clara JP. Então vamos ver aqui. Entramos na primeira loja. Vamos pesquisar. Aí tem a rua aqui. A gente tá no 25 de março. E vamos ver também em outra loja também, né? Porque a gente tem que comparar os preços, né, gente? Enfim. E eu estou ofegante. E o Rob tá imitando alguém, gente. Na rua, sério. Se eu tiver os stories aqui, eu mostro pra vocês. Aqui? Estamos agora na segunda loja. Vamos ver aqui se tem alguma coisa relacionada. A mulher falou que tem. Agora só basta achar. Compramos já uma parte da roupa da Vale. Paramos aqui agora pra comer. Depois a gente vai pra buscar as outras coisas. Olha eu pagando Mac pro meu marido. Gostou a vida do almoço de hoje? Paramos pra almoçar aqui, ó. Vamos comer Mac. Depois a gente vai comprar o restante das coisas. A cara dele. Tava na hora, né, de eu pagar pra você, não tava? Gente, tá zoando, tá? É porque o dinheiro dele é meu. E o meu dinheiro também é meu. É tudo junto. Mac geralmente é ele que passa o cartão, né, amor? É tudo junto. Oi gente, agora sim, cheguei em casa, cheguei agorinha, exatamente, só lavar minha mão, eu vou vir gravar pra vocês, por quê? Uma que já é duas horas da tarde, eu estou super cansada, e o Rob quer dormir, e daqui a pouco, né, se eu não gravar agora, a Valentina chega, eu tenho que esconder as coisas. Começando pela sainha de Thule, que eu comprei a ela, olha só que fofinha, gente, olha isso, muito fofo, foi 20 reais a sainha de Thule, e daí ela vai usar, eu estava procurando bóris, mas a gente, todas as blusinhas bóris que eu achava só era de bebê, ou tipo de adulto, sabe, eu não sei onde encontrar bóris pra criança, então ela vai usar com a blusinha branca mesmo, que tem aqui em casa, ou se eu encontrar outra, mas se vê que já é semana que vem, e a blusinha branca, tipo, ela raramente usa essas blusinhas brancas que tem aqui, então, tipo, tá novinha, dá pra ela usar, e vai usar com o All Star dela, essa é a roupinha dela. Daí, compramos pratinhos, foi 2,50 cada um, peguei só dois, porque se for só pessoal de casa mesmo, não vai ser aquela festa grandona, eu comprei garfinhos também, peguei na cor amarela, o tom Maria Clara JP, gente, o tema Maria Clara JP, ele é bem colorido, então, tipo, pegamos todas as cores que estavam de fato no painel, peguei copa azul, então, prato rosa, copa azul, garfinho amarelo, é a cor do tema. Eu peguei esses minis tubetes, que eu não sei se vou precisar pegar mais um tubete ou não, eu não sei, porque aqui tem 10, provavelmente vai ser umas 10 crianças que vão, mas se for mais, ainda tem de sobra, então, eu não sei o que eu faço, ou eu compro mais um depois. Pra colocar dentro do tubete, eu comprei esses minis confetes, confetes não, é... como se fosse M&M, sabe, de chocolatezinho, comprei esse pra colocar no tubete, e o mais importante foi o kit festa, ele já veio completo, eu achei muito interessante, eu tinha visto já no Mercado Livre, mas, tipo, tava cento e pouquinho, cento e setenta, né, e aí lá, estava por cento e dez reais, achei um preço ok, é carinho, é, mas já tem tudo, ó, vou mostrar, vou falar o que vem, vem quatro unidades de quadros decorativos, é como se fosse o painel, vem vinte e cinco unidades de balão, então, é misturado azul e rosa, e já vem com os desenhos da Maria Clara J.P nos balões, achei muito legal, é, oito unidades de caixa surpresa, então, eu não sei quantas que tem assim, as vão, porque eu não sei se de fato minhas primas vão ir e vão levar, né, mas se elas forem, é, de dar um jeito, eu vou comprar um saquinho pra colocar balinha também pra darem a elas, ou pras crianças que forem a mais, sabe, a, oito unidades pra decoração de mesa, que eu acho que é, é, vem, tipo, os carrinhos, sabe, os personagens da Maria Clara, então, veio oito unidades, faixa decorativa, vem uma, essa faixa decorativa, eu tô na dúvida, eu não faço em mini ideia, eu acho que essa faixa deve ser as bandeirinhas, que é a faixa decorativa, talvez seja ela, é, vem o topper do bolo, que vem quatro unidades pra gente colocar em cima do bolo, e vem quarenta unidades de forminhas pra gente colocar os docinhos, né, que é os brigadeiros e os beijinhos, eu achei super interessante, legal, e é um tema que ela ama, gente, ela, mãe, eu quero assistir Maria Clara JP, então, acho que vai ser interessante pra ela, e ela vai adorar, e outra, vai ser surpresa, gente, tipo, a gente vai dar um jeito de deixar ela, nem que eu deixe ela na casa da Ju lá em cima, arrumo rapidinho, sabe, com a minha mãe, com a minha irmã, ou minha irmã sai com ela pra fora, enquanto a gente arruma, mas a gente vai dar um jeito de fazer surpresa. E a gente acabou de comprar também a boneca, e esse vai ser um presente meu e do pai dela, que vai dar, e ela ainda canta, ó. Ela adora, e ela fica cantando, né, as músicas dela, e a boneca foi cinquenta reais, tava vindo por setenta, mas a gente foi pechichando, pechichando, e acabou chegando na parte de quarenta reais, ou cinquenta reais. E por último, que eu comprei pra decorar a mesa, né, que eu vou comprar machimel, essas coisas que criança gosta, né, machimel rosa e azul também. Daí eu comprei esse pote aqui, assim, ó, ele está, aqui tava três, mas a mulher fez por dez reais. Era o último. Então a gente vai colocar machimel aqui, né, pra colocar na mesa, acho que vai ficar legal também. Essas foram as coisinhas... Ah, vou naquela ainda cantando. Essas foram as... Meu Deus, chega! Chega, chega, chega. Enfim, essas foram as comprinhas... Ah, detalhe também, né, eu já tô aqui fazendo convintinho pra mandar pras meninas, né, que vai que, né, e deixa eu ver... Ah, e acabamos de comprar também, acabamos não, minha mãe acabou de comprar de presente pra ela, gente. Essa boneca aqui, ó. Boneca não, essa mochila, que ela também queria uma mochila da Maria Clara JP. Gente, a gente tá assim, ó, decidimos do nada fazer esse negócio, tipo, eu não ia fazer nada. Minha mãe falou, não, tem que fazer, tem que fazer, que agora que ela tá entendendo, entendeu? Agora que ela tá entendendo, ela vai gostar das festinhas e tudo, então acabamos de comprar. Minha mãe acabou de comprar uma lancheirinha pra ela, ó, da Maria Clara JP. Tá falando que vai chegar amanhã na minha irmã, então se chegar eu consigo incluir nesse vídeo, senão vocês vão ver só a reação dela mesmo, é... Na festa, né, recebendo os presentinhos. Aí eu tô tão animada agora, gente, sério, pra fazer, porque, tipo, foi tudo de última hora. Eu não, como eu falei, não ia fazer, né? Minha mãe falou assim, não, bora fazer, bora fazer, então foi tudo de última hora. Então, a gente que provavelmente vai fazer o bolo, sabe? A gente que provavelmente vai fazer as coxinhas, vai ser só, gente. Vai ser coisinhas pouquinhas, porque é só pra família mesmo. É pingado de gente, como pode dizer, umas 10 pessoas, e aí tem as crianças. Só isso, sabe? Mas é isso, gente. Essas foram as comprinhas que eu fiz para a festinha da Vale de 3 aninhos. Minha filha vai fazer 3 anos já, gente, socorro. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Se gostaram, deixe bastante like, se inscreva no canal, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchus! Tchau! Tchau! Tchau!